E no vídeo de hoje, quero mostrar em 15 passos como vocês podem pegar uma frase simples e evoluí-la para uma frase com bastante conteúdo e com uma construção melódica bem bacana. O primeiro passo é criar uma frase simples, com poucas notas, usando uma escala apenas. Vou escolher o nosso didático tom de Dó maior. Ele é sempre o mais amigável, né? E para dar um movimento harmônico à nossa frase simples, dentro de Dó maior, vou pegar uma progressão bem comum no meio da música popular, que é o nosso famoso 2-5-1. Segundo grau, quinto grau, primeiro grau. Como estamos em Dó, segundo grau, Ré menor, quinto grau, Sol com sétima e primeiro grau, Dó. A frase que pensei é essa. Bem simples, né? Construída usando apenas mínimas e trazendo um movimento em terças. Comecei pela nota Dó e fui descendo em terças. Dó, Lá, Fá, Ré, Si, Sol. Estas terças, quando tocadas sobre os acordes, passaram a soar como sétima e quinta no acorde de Dó e Ré menor, as notas Dó e Lá. Sétima e quinta no acorde de Sol com sétimo, as notas Fá e Ré. E olhem que legal! Também sétima e quinta no acorde de Dó com sétima maior, as notas Si e Sol. Notas muito boas! Notas que estão presentes na formação de cada um destes acordes. Notas que estão presentes na formação de Dó e Ré menor, as notas Fá 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 e Ré menor. Agora semínimas, agora semínimas. E vamos continuar pensando em algo simples. Notas dentro da escala de Dó. E vamos conectar melodicamente estas notas. Nos intervalos de terças, entre elas, vamos acrescentar uma nota, que passarão a ser então graus conjuntos. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Ou seja, a escala de Dó maior, propriamente dita. Mas já deu um movimento bacana, né? Dó, Si, Lá, 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 Lá. Terceiro passo. Vamos novamente dividir o valor de duração de cada uma. E agora vamos usar colcheias para dar mais movimento ainda. Melodicamente, vamos manter as notas de apoio, as notas Alvo. Sempre a primeira a cada dois tempos. Será a mesma da frase 1, a frase original. Dó, Lá, Fá, Ré, Si, Sol. E usando as colcheias, pensei em começar na nota Alvo, subir um grau, depois de descer até a próxima nota Alvo. Então fiz assim, Dó, Ré, Dó, Si, cheguei no Lá. E vou fazer outro motivo igual. Começo pela nota Alvo, subo o grau e desço até a próxima, a nota Fá. E continuo até chegar na última nota, a nota Sol, sempre dentro de Dó Maior. Quarto passo. Já que fiz o movimento subindo, vou inverter e fazer descendo. E ainda na escala de Dó Maior. Vejam como apesar de estarmos guardando as notas Alvo, só em diminuir os valores de duração das notas, já deu outra cara para a nossa frase. Essa frase é apenas uma variação simples da anterior. Bem, e que tal se colocarmos algumas notinhas cromáticas para apimentar nossa frase? Uma aqui, outra ali, só para ver como fica. Então, no quinto passo, vamos pegar a frase anterior e usar algumas aproximações cromáticas para gerar uma sonoridade diferente. Para quem não sabe do que estou falando, ou para quem já sabe, mas ainda não assistiu o meu vídeo sobre aproximação cromática, é só clicar neste card aqui em cima que te levará direto para o vídeo. Então, vou colocar esta aproximação cromática sempre na terceira nota de cada grupo de quatro notas. Então, coloquei um sustenido no Lá. No próximo grupo de quatro notas, coloquei no Fá. No grupo seguinte, coloquei no Ré. Já no grupo seguinte, não coloquei, pois a terceira nota já está a um semitom de distância. E no grupo seguinte, sim, coloquei um sustenido no Sol. Vai ficar assim. Ficou legal, hein? Então, vamos refazer as frases, já colocando nossas aproximações cromáticas. Sexto passo, acrescentaremos aproximações cromáticas descendentes. Vamos ligar as notas melodicamente através de uma notinha cromática. Entre o Si e o Lá, coloquei um Si bemol. Entre o Sol e o Fá, um Sol bemol. Entre o Mi e o Ré, um Mi bemol. Entre o Dó e o Si, não precisamos acrescentar nenhuma nota, pois já estão a uma distância de um semitom. E entre o Lá e o Sol, colocamos um Lá bemol. Observe como as notas ficam bem conectadas, quando este movimento se dá por semitom. No sétimo passo, vamos usar também as aproximações cromáticas, porém, desta vez, ascendente. Vamos começar na nota inicial, descer um semitom e voltar para ela. Aí passamos para a nota seguinte, e assim vamos até terminar a nossa frase. Ficou legal, né? Então, no oitavo passo, já vamos começar pela nota cromática meio tom abaixo. Vai gerar uma sonoridade meio intrigante, pois ao tocar a nota fora primeiro, de início a gente já pensa, Ih, está errado, hein? Mas quando vem a nota alvo, a gente repensa, Ah, era isso que ele queria fazer. No nosso cérebro, funciona mais ou menos assim. Nono passo, vamos dividir estas semínimas em colcheias, e vamos dar mais movimento, assim como fizemos lá no início, usando as notas da escala de Dó maior, lembra? Agora vamos começar pela aproximação cromática, e depois vamos descer em graus conjuntos até a próxima aproximação. E isso até o final da frase. Vamos ver. Oh, cromatismo legal! Décimo passo. Ainda começando pela aproximação cromática, subimos até a nota alvo, mas desta vez vamos descer em intervalos de terças. Com este intervalo mais aberto, muda-se bastante a sonoridade. Observe. Bem, já vimos como alterar a parte melódica, acrescentando outras notas da própria escala, e acrescentando as notinhas cromáticas. E agora no passo 11 vamos mexer nessa parte rítmica aí. E vamos fazer isso de maneira bem simples. Só vamos tirar algumas notas da nossa frase. Vamos colocar uma pausa em algumas das notas. Colocarei uma pausa na primeira, e na última nota de cada compasso. Será que fica legal? Vamos ver. Me responda aí. Muda bastante. No passo 12 vamos diminuir mais ainda o valor de cada nota. Agora vamos usar as queáutras de 3. Onde tínhamos duas notas por tempo, agora passaremos a ter 3 notas em cada tempo. E vamos manter praticamente as mesmas notas da frase anterior. Apenas vamos mudar onde elas aparecem. Antes começamos com uma pausa no início do compasso, e agora já iniciamos com o som. No passo 13 vamos inverter o movimento melódico. Vamos fazer um arpejo ascendente com a primeira queáutra. Assim como fizemos lá nas primeiras frases, lá atrás. Passo 14. Vamos diminuir mais ainda os valores. Desta vez usando semicolcheios. Vamos manter este mesmo arpejo inicial desta última frase. Ré, fala, dó. Mas como falei, usando semicolcheios para dar mais movimento. E vamos usar tudo o que já falamos até aqui. Aproximações cromáticas, arpejos ascendentes, descendentes. Bora lá. Que mudança, né? Vamos fazer mais um então? Vamos misturar tudo. Vamos ver como fica. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo. O que acharam dessas últimas frases aí? Nós poderíamos ficar aqui por um bom tempo brincando com estas alterações e transformando mais ainda estas frases. Assunto técnico é que não falta para isso. Mas se ficou alguma dúvida, ou se tiver alguma sugestão, por favor, deixe aqui nos comentários. Vê o seu Alex. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti